Olá, estudantes do canal! Vamos para a resolução de mais uma questão, que no caso é a questão número 6. Um topógrafo precisou calcular a medida distância entre duas nascentes localizadas em lados opostos de uma montanha. Para isso, ele marcou os pontos aqui, o ponto T e o ponto U em lados opostos da montanha e um ponto V, de onde é possível avistar os pontos T e U. E esses três pontos formaram um triângulo. Esse topógrafo usou equipamento específico para determinar as medidas de alguns ângulos. E com isso, obtevemos a seguinte figura. Agora, ele colocou também como informação que o seno de 80 graus é 0,98 e o seno de 55 graus é 0,82. Então, seno de 80, 0,98 aproximadamente e seno de 55, 0,82. E ele quer saber qual é a distância aproximada entre as duas nascentes. Ou seja, é descobrir o valor da distância de T até U. Essa é a nossa incógnita, tá bom? Então, para resolver esse exercício, vamos utilizarmos a lei dos senos. Mas quando é que se usa a lei dos senos? Em um triângulo, não retângulo, por exemplo. Quando eu tiver dois ângulos, ou seja, aqui, olha, eu tenho o ângulo de 80 e eu quero descobrir o lado oposto a ele, no caso é x. E eu tenho o ângulo de 55 e o lado oposto a ele, de 3.000 metros. Então, tendo essas condições, eu posso obter a lei dos senos. E a lei dos senos diz o seguinte, olha, se eu te pegar o segmento T, T, V, eles estão o segmento T, V, dividido pelo seno do lado oposto. Qual que é o valor do T, V? Qual o valor do ângulo, né, desse ângulo oposto? É o seno de 55 graus. Então, seno de 55 graus é igual, agora vamos pegar aqui o segmento T, U. Então, o segmento T, U, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. No caso, é 80 graus. Agora, é só fazer as devidas substituições. Qual o valor do segmento T, V? 3.000 metros. Então, vamos escrevermos isso aqui. 3.000 metros, dividido pelo 155. Aí, ele forneceu aqui como dado, ó. 100 de 55, 0, aproximadamente 0,82. Isso vai ser igual a T, U. É a minha distância que eu quero descobrir, né? Então, T, U é a nossa incógnita. E o 100 de 80 graus também foi fornecido aqui como dado. Então, é um valor aproximado de 0,98. Fazendo aqui o produto dos meios é igual para o dos extremos, ou seja, multiplicando aqui em cruz, vou ter que 0,82 vezes T, U, né? O segmento T, U vai ser igual a 3.000 vezes 0,98. Fazendo esse produto aqui, então, o segmento T, U, vai ser igual a 3.000 vezes 0,98, vai dar 2.940. O 0,82 está multiplicando o T, U. Então, vou colocá-lo aqui dividindo. 0,82. Então, o segmento, o segmento T, U, segmento T, U, vai ser igual, ou seja, o valor aproximado, né? Vou colocar o símbolo aqui de aproximado. Aproximado. Quanto que é 2.940 dividido por 0,82? Vai dar um valor de aproximadamente 3.585,36 o quê? Metros. Esse é o valor aproximado da distância do ponto T até o ponto U em linha reta. Olhando aqui as alternativas, alternativa que se satisfaz a situação é a letra C. Com isso, encerra a resolução da questão 6. tchau, 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 tchau.